Olá, vamos para a nossa regra número 7. Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de interpretar pessoalmente a Palavra de Deus. Bom gente, o que significa esse direito de interpretar que cada cristão tem? O que significa que todos, indistintamente, têm o direito de ler e interpretar. Nenhum oficial pode impedir as pessoas de interpretar as Escrituras. Esse, aliás, foi um dos marcos da Reforma Protestante. Antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica era detentora do monopólio da religião cristã. Ela detinha em suas mãos as Escrituras, impedindo que os leigos lessem, aquelas pessoas que não eram clérigos. Então, quem não era do clero, era proibido de ler a Bíblia. E a Reforma trouxe novamente aos cristãos o seu direito de ter, de ler e interpretar livremente as Escrituras. Mas, com o direito, há também a responsabilidade. É sua responsabilidade, como intérprete, interpretar as Escrituras. Hoje em dia, o que tem acontecido? O caminho inverso da Reforma Protestante. Lutero, lá atrás, na Reforma, ele tomou das mãos do clero as Escrituras e entregou elas ao povo. E hoje, o povo, os cristãos da atualidade, estão pegando as Escrituras e novamente entregando ao clero. Pedindo para que eles interpretem e acreditando cegamente em tudo o que eles falam. Por isso, nós temos visto atrocidades acontecendo em nosso meio. Estamos presenciando um grande número de heresias. Talvez nunca se viu tanta heresia como na atualidade, né? Porque o povo, ele não está usando a sua responsabilidade. Não estão interpretando as Escrituras. No passado, o povo comprava indulgências. Nós sabemos, conhecemos pela história. Alguns hoje pensam que isso acontecia naquela época, somente porque o povo era ignorante. Mas não é diferente nos nossos dias, não, querido. Hoje se vende tantas coisas em nome de Cristo, né? É lenço ungido, é meia fedoreta do apóstolo, é tijolo ungido. Enfim, hoje muitos vendem essas coisas supostamente ungidas, porque nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós estamos devolvendo ao clero as Escrituras. Se você é um cristão de verdade, você tem direito. E ninguém pode lhe privar desse direito, né? Nenhum apóstolo ou pastor pode privar você se arrogando, dizendo que somente teólogos, peritos, é que são capazes de interpretar as Escrituras. É bom a gente lembrar que quem causou mais problemas na vida da Igreja, através dos seus dois mil anos de história, não foi o povo, foram os teólogos, né? Então a Bíblia deve ser estudada, não fuja. Você precisa estudar as Escrituras. Você deve saber interpretar as Escrituras para não cair na falácia dos falsos mestres. Então tome a sua responsabilidade e estude as Escrituras. É seu direito e sua responsabilidade. Nós devemos agir exatamente como os crentes de Bereia, como diz o texto de Ato dos Apóstolos, né? Avaliar tudo o que é pregado nos púlpitos. Tudo aquilo que o seu pastor falar, tudo o que eu falar, você deve avaliar. E não sair acreditando em tudo, isso é bíblico. Não se pode abraçar qualquer filosofia que é assim despejada, lançada nos púlpitos. É preciso sim julgar segundo as Escrituras Sagradas. Ela é o nosso parâmetro. Os bereianos julgaram o ensino de Paulo. E olha que nós não estamos falando de qualquer um não, estamos falando do apóstolo Paulo. E eles analisavam ali, à luz das Escrituras, verificando se o que Paulo estava ensinando estava escrito de fato nas Escrituras. Lucas o chamaram de nobres, né? Então avaliar e julgar uma pregação é uma nobreza. Então para aprender a avaliar é preciso conhecer a Bíblia, né? As regras de interpretação. É preciso conhecer. Então use o seu direito de interpretar as Escrituras. Até o próximo vídeo.